Eu fico muito feliz que a senhora mudou de ideia. Eu vou tomar muito cuidado, não vou quebrar mais nenhum copo, eu prometo. Obrigado. A proposta de trabalho não é pra vaga de garçom. Não? Eu vou te apresentar uma pessoa que, se você aceitar o trabalho, será sua nova patroa. Como vai, Antônio Júnior? Dona Carmen? Eu e Carmen costumávamos trabalhar juntas no passado. Eu nunca pensei que a senhora também levava esse tipo de vida, assim. Desculpa falar, mas é que não dá pra ajudar. Não tire conclusões precipitadas, meu rapaz. Nós fomos sócias, mas em outro tipo de negócio. Um negócio que achamos que você pode ser muito útil, além de bem-sucedido. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar, assim, ó. Só não tenho muita experiência, assim, muita coisa, não fiz tanta coisa. Mas vender queijo, vender queijo eu vendo bem. Vender queijo eu... Melhor mesmo que não tenha experiência no nosso ramo de atuação. Está livre de vícios, manias, inerentes ao negócio. Eu vou te dar um treinamento adequado, não se preocupe. Estou ficando curioso. Você não perde por esperança, não, Júnior? Seu queixo vai cair. Precisamos de alguém esperto e ambicioso. E que fale bem, mas acima de tudo que tem, é muita garra pra batalhar por mais. Sempre mais. Vocês estão falando com a pessoa certa. Sou eu. Tenho todas as características. Sou eu. O Linsur que você está aqui, diante de nós. O Límpia tem te observado. Eu também. Diz. O que eu tenho que fazer? Nos ajudar a roubar um hotel de luxo. Vocês duas roubando um hotel... Não, não. Vocês duas não. Nós três roubamos... Que comédia, mãe. Que tosse. Não é brincadeira. É sério? Todos no hotel estarão com as atenções voltadas para o nosso grupo. de dança. Olha, eu nunca pensei que aquela velhinha hipocondríaca fosse uma verdadeira... Ladra. Larrapia. Não tenha vergonha de falar, meu querido. Está bem que gatuna te cai muito no jovem. Ah, é limpiada. Ah, e a minha saúde é de ferro. Mas eu vi a senhora tomando uns remedinhos, assim. São umas bolinhas de açúcar com anilina. Até me viciei nelas. Nossa, mas os seus filhos sabem disso, Nona Carla? Filhos. Eu não tenho filhos, não, rapaz. O que ela chama de filhos é a equipe que ela tinha na França. É. Vocês roubavam na França. O nível delas é internacional. Está no fone. Nada a ver com bater carteira, roubar celular. Essas coisas que nos deixam indignadas. Um quadro valioso. A Jorge, um cofre de milionário. Um hotel de luxo, como agora. Tem que ter muita coragem para fazer isso que vocês fazem. Mas a recompensa, meu caro, é altíssima. E por que vocês pensaram em mim? Sei lá, ficaram com medo de eu entregar vocês para alguém? Temos anos de estrada, Antônio Júnior. Reconhecermos de longe alguém cheio de qualidade e potencial. Você. Você, ambicioso, enfrentou a sua família para vir trabalhar num lugar como este. Além de ter tentado roubar o dinheiro da sua irmã. Ai, ai, ai. Que feio, Antônio Júnior. Eu peguei emprestado e já ia devolver. Não foi roubo. Não foi. Mas a intenção é o que vale. Te dar qualificação para trabalhar conosco. Sem contar que você é forte. Tanto que quase matou o pobre Bento. Foi um acidente. Eu não tive culpa. Eu pedi desculpa. Foi sem querer. Mas apesar de toda a dor que causou a família, você veio aqui recentemente pedir o seu emprego de balda. Olha só, o que aconteceu foi muito triste. Mas eu não vou deixar de lutar pelos meus sonhos. Agora, roubar? Sei não. E se alguém descobre? Vocês não falaram que, ó, é gente poderosa, gente com dinheiro? Aí, para dar um problema, eles vão correr atrás sempre. Não vou deixar isso barato, não. Eu sou muito jovem para passar o resto da minha vida na cadeia. E eu sou muito velha. Para a cadeia, é claro. Porque para o resto, eu sou muito nova. Se você obedecer as minhas ordens, nada vai dar errado. A minha precisão é matemática. Isso eu posso atestar. Carmen é muito boa nesse negócio. Se a Mademoiselle Olimpo está falando, Antônio Júnior, você pode confiar. Você sabe disso. Você é como nós, Antônio Júnior. Quer sempre mais da vida? Estou errada? Não. Se é assim, você tem que pagar o preço pelos seus sonhos. Entrar nessa de cabeça. E mudar definitivamente a sua vida. E eu posso te garantir que muito melhor do que esperar a sorte chegar, é ganhar um dinheirinho fácil. E então? Aceita entrar na nossa equipe? Não é todo dia que se recebe uma oportunidade dessas. Talvez nunca apareça outra vez na sua vida. Podem contar comigo. Eu topo. Eu topo. Eu topo.